E aí pessoal tô aqui de volta com essa pedrona aqui acho que dá uns 5 kg Ó pra vocês verem não tem nem jeito de eu segurar aqui tão pesada que é Certo? Eu vou tá descascando ela aqui arrancando essa crosta aqui dela Certo? Pessoal pra nós ver como que ela vai ficar É grande pra caramba, pesada aqui, eu nunca vi um trem pesado desse tipo, é chumbo Ó tipo Ó lá, parece cristais ali né, e é cristal quer dizer, formato de ágata Cristal aqui, o que que eu vou fazer? Então eu vou fazer uma bola gigante de cristal Que vai dar uns, aqui dá quase uns 5 kg Grande pra caramba, pesada Certo pessoal? Então vamos ver como que vai ficar A nossa bola de cristal, ok? Até mais daqui a pouco Aí pessoal, estou aqui de novo A pedrinha já limpa Aí pessoal, como que ela ficou Ficou linda né? Olha pra vocês verem Limpinha, limpinha Vou Agora eu vou Tirar Essa capa dela aqui Né? E já estou de volta aí Aí pessoal, estou de volta aqui com aquela pedrona grande Né? Vou mostrar pra vocês aí Tirei a Aquela capona dela Certo pessoal? E agora aí ó Olha o tamanho do cristal Então se tem que, tá vendo? O formato de ágata aqui ó Esse trincadinho aí é só Por cima Ó Aquela parte eu deixei pra vocês verem Que na pedra tem ainda Que essa parte aqui ela vai ficar Pra baixo aqui E aí tá aí pessoal, coisa linda Ó O que que transformou aquela pedrona? Muito lindo, né? Cristal leitoso Tem uma mancha escura aqui ó Deu um trinquinho Só que esse trinquinho aqui era bem É a capa dela mesmo Que ficou alguma coisinha Mas tá aí A minha pedrona de cristal Minha bola, né? De cristal Pega mais pesada, gente Olha pra vocês aí Ó Minha mão lá Ó A ágata Então aqui Como ela já era Tinha um quebrado ali Então eu deixo assim pra apoio Né? E Vejo na parte de cima Tá aí pessoal Coisa linda Muito bonita Eu nunca vi uma coisa pra pesar desse jeito Muito pesado Ó o formatinho dela Bolona de cristal Tá aí Mais um vídeo Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau